Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a nossa campanha Milagres de Jesus. E hoje iremos falar da primeira multiplicação dos pais. Que hoje essa mensagem está relatada em três evangelhos. Mateus 14, 22, 13 a 21, Marcos 6, 31 e 44, Lucas 9, 10 e 17, a verdade é 4 e João 6, de 5 a 15. Vamos orar e apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus, Eterno Pai, que esse ensinamento de hoje, o milagre dos pães, que o Senhor venha completar essa mensagem com o Teu Espírito Santo. Pai querido, é que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aqui no livro de Mateus diz assim, Mateus 14, 13 diz assim, a primeira multiplicação dos pães. E Jesus ouvindo isso, retirou dali para um barco no lugar deserto, apartando-se e sabendo o povo, seguiam a pé desde a cidade. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuindo de íntima compaixão, para que com ele curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, o seu discípulo assumiu dele, dizendo, O lugar é esse deserto e a hora já é avançada. Desperta a multidão, para que vão pelas adeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse, não é mister, que vão lhe dar-vos o de comer. Não é lixo, vão lhe dar o de comer. Então, ele lhe disser, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixinhos. E ele disse, traz-os aqui. E trazendo, mandando a multidão se assentar sob a erva, tomou os cinco pães, dois peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu os discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram-se, levantaram-se dos pedaços, e sobejaram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Agora, em Marcos, vai dizer para nós assim, na visão de Marcos, a primeira multidicação dos pães e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo o quanto tinha feito, como tinha ensinado. E disse-lhe, Jesus, vim de vós aqui a parte, lugar deserto, e repousar um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu ao partir, e muitos correram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegando primeiro, do que eles aproximou-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles. Porque eram muitos, eram como ovelhas que não têm pasto. Começou a ensinar-lhe muitas das coisas. E como o dia fosse muito adiantado, o seu discípulo aproximou dele, e disseram, o lugar já é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares, aldeias e covizinhas, e comprem pão para si, porque não tem o de comer. Ele, porém, respondendo, disse, dai-lhe vos o de comer. E eles disseram, iremos nós compramos duzentos dinheiro de pão, para darmos o de comer. E ele disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo ele, disseram, cinco pães e dois peixinhos. E ordenou que fizesse assentar todos em ranchos sob a erva verde. E assentaram, repartindo de cem em cem, de cinquenta em cinquenta, e tomando eles cinco pães e dois peixinhos, levantou os olhos do céu, abençoou e partiu. Os pães, e deu-os aos discípulos para que puseram diante deles, e receberam os dois peixinhos para todos. E todos que comeram ficaram fartos, e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pães e peixe. E os que comeram eram quase cinco mil homens. Aqui é na visão de Marcos, na visão de Lucas. Lucas diz assim, E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome... A mensagem está errada, é aqui na frente, ó. Eu estava lendo a mensagem de Jairo. É a modificação dos pães, é. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando consigo, retirou-o em particular para o lugar deserto de uma cidade chamada Bet-Saida. E sabendo a multidão a seguir a ele. E recebeu, falava do reino de Deus, saravos que necessitavam de cura. Jesus fazia-lhe milagre. E já no dia começaram a declinar. Então, chegando a ele, doze disseram-lhe, Despede a multidão para que, indo lugares, aldeias em redor, se agasalhem e acham de comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse, Dai-vos de comer. E ele disseram, Não temos senão cinco pães e dois peixinhos, salvo se nós próprios fomos comprar comida a todo este povo. Porquanto estava ali quase cinco mil homens, disse então os seus discípulos, Fazei assentar em rancho de cinquenta e cinquenta. E assim fizeram, fazendo-se assentar todos, e tomando cinco pães e dois peixos, olhando para o céu, abençoou, e os partiu e deu o seu discípulo para pôr diante a multidão. E comeram todos, saciaram-se, levantaram-se do que subejou doze cestos de pedaços. Na visão de João, diz assim a visão de João, Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é de Tiberiades. A grande multidão seguia, porque via os sinais e operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se com os seus discípulos, e a Páscoa a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que a grande multidão vinha com ele, disse a Filipe, Onde comparemos para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, Duzentos dinheiro de pão, onde bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro lhe disse, Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanto? E disse Jesus, Mandai assentar homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em números de quase cinco mil. E Jesus, tomando os pães, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos que estavam no meio assentados, igualmente também dos peixes, o quanto ele tinha. E quando estava saciado, disse ao seu discípulo, Recolhei os pedaços, que se obejejam, e nada se perca. Reconheceram-nos, pois, encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevadas, sobregeram-os que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, estes ficaram verdadeiramente ao profeta que deveria vir ao mundo. Ali, o milagre de Jesus, você vai ver na visão dos quatro evangelhos, você vai perceber que o Jesus Cristo, ele pega, mesmo pouco, ele dá graça. mesmo pouco, ele já sabia que ia operar, o milagre ia fazer. Parece pouco na tua vida, o seu salário, o seu pagamento, o que você tem recebido, a sua saúde, dê graça pelo que você tem. Reconheça o pouco, porque quem é fiel ao pouco, é fiel ao muito. Porque o Jesus Cristo dá em nós, porque reconhecemos que todas as coisas operam para o bem daquele que ama e serve ao Deus. Os cinco pães e dois peixinhos alimentou mais de cinco mil pessoas, foram crianças e mulheres. Vamos orar a Deus e apresentar o dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento o dia de hoje. Pai, que assim como essa multiplicação de pães, que o Senhor venha multiplicar o alimento, venha multiplicar a saúde, venha multiplicar o ganho, o salário, a renda deste homem, desta mulher, multiplicar, Deus, o amor que acabou ali nesse relacionamento, neste lar, multiplicar tudo aquilo que foi perdido, Pai, para que venha sobressair, Pai, em grandes coisas. Pai querido, eu lhe peço que venha libertar as ovelhas, as ovelhas que somos nós, as ovelhas perdidas, trazer, Pai, para a Tua casa, libertar aquele povo que está cativo em Israel, em Israel, não em Egito, aquele povo que foi ali cativo e Moisés foi ali pegar eles para levar para a terra prometida. Pai, que o Senhor venha libertar este povo, este homem, esta mulher, do vício, das drogas, de tudo aquilo que está afastando este homem, esta mulher da Tua presença. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.